Uma operação da Polícia Civil prendeu dois suspeitos de chefiar em uma quadrilha especializada no roubo de cargas. Os criminosos agiam principalmente no Paraná e em Santa Catarina. Os suspeitos seriam responsáveis por roubos de cargas de fertilizantes, milho e também soja. Os caminhoneiros eram rendidos de madrugada e os bandidos agiam de forma violenta. A quadrilha é investigada por pelo menos 20 roubos, tendo causado prejuízo de mais de 2 milhões de reais.